Tô batendo fogo, deitando o relógio, o celular. Ah, mas esse alimento aí não tô querendo ser doendo. Eu sei, velho. Ação! Diz, oi, gente! Oi, gente! Sabia que a Renara arrancou um dente. Sabe que a Renara arrancou um dente? Tá banguela! Não! É assim essa banguelinha. Olha aqui, gente, os dentes dela. Não tenho dente mais nenhum. Não quero mais dentes. Gente, ela é banguela, gente! Ela é banguela! A avó é banguela, gente! Gente, o meu feliz tá no seu tempo. Quem quiser... Vem pro meu canal, dê o like e se... Ei, Rai, não é bole, não! Não rebole, não! Não rebole, não! Para de sua brincadeira de rebole, pô! Não rebole mesmo, Renata! Quem quiser vir no meu canal, se inscreve e dê o like. Dê muito like. E, gente, por falar de ter muito like. Esse lá cai dele, vai cair de raios. Meu Deus! E aí, de raios! Gente, por falar disso... Tá bom, Val, tá bom! É chato! É chato! É chato, é, mulher? O que é que tu quer? Ai, 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 o que é que ela quer? Ai, ai, que gabi... Não, peraí, 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 peraí! Deixa eu, deixa eu, deixa eu... É! E, gente, quem quiser, grite no sininho... Dê o like, se inscreva no... E se inscreve no meu canal. Dê o vídeo e clique no sininho. Tchau! Gente, a vó é vanguela! Então, também é, tá aí, olha. Uma porteirinha. É! Uma rainha, né? Uma peijinha. Um rai! Não tem... Ei, pessoal, o rai não tem dente ainda. Só tem um dente aí. Por isso que ele fala desse jeito. Tô brincando, gente! Ele tem um bocado... Não vai perder o brinco, cara, viu? Ele tem um bocado de dente, gente. Se tu ver, tem de vão. Não, tá aqui, não. Não, não. Não, não. Gente, a vó, né? É vanguela agora, sabe por quê? Porque ela arrancou um bocado de... De dente, gente. Se você ver, clique no sininho e se inscreva no meu canal.